E aí, gente, voltei aqui pra mostrar esses últimos trabalhos que eu fiz, tá? Outro vídeo anterior é esse, eu mostrei um jogo de cozinha folhagem, a coisa mais linda, gente. Eu fiquei uns dias nele, então, eu mostrei ele só num vídeo só, vale a pena vocês conferir. É muito bonito, tem todas as informações no vídeo. E aí, depois dele, eu consegui fazer esses quatro tapetinhos aqui, gente, em um dia. Né, claro que eu falo assim, gente, eu fiquei dois dias, mas eu usei meio período de cada dia, né? Então, completando dá um dia, olha aqui, vocês vão ver agora, eu vou passar todas as informações. Bom, eu vou começar, gente, por esse aqui, que foi o primeiro que eu fiz. Olha só. Gente, eu nunca tinha feito esse trabalho. Tá um pouco escuro aqui. Eu tô no quarto, mas olha só, parece roxo, né? Mas é um azul marinho muito bonito. Esse casaquinho, gente, é uma amiga, né? Que é amiga da... Era amiga, né? É, né? Amiga da minha mãe. Minha mãe faleceu, mas ainda continua sendo minha amiga. E ela vai ter um netinho, né? E a filha dela tá morando no Paraná, em Curitiba. E lá faz muito frio, gente. Então, ela pediu pra mim fazer um casaquinho de lã, né? Pro bebê. E aí, eu fiz de parar de presente. Olha só, que fofinho. Esse casaquinho, gente, eu tirei do canal da Diane Gonçalves, tá? O nome tá Casaquinho para Bebê em Crochê Dois Hexágonos. Gente, eu nunca tinha feito. Achei que ia ser difícil. É muito fácil, gente. Faz dois hexágonos, que é de seis pontas, né? É um square grande de seis pontas. E depois faz a dobragem nele. Dobra um hexágono pra cá. Ó, não dá pra perceber, né? É um hexágono pra cá e um pra cá. Você dobra e emenda, ele forma um casaquinho. Claro que eu fui fazendo várias adaptações do meu gosto. Né? Depois que eu emendei aqui, eu vim fazendo umas carreirinhas mais pra baixo, pra ficar um pouquinho maior. Fiz acabamento em ponto baixo. Aí, aqui, eu fiz a golinha dessa forma. Ela coloca botãozinho e eu fiz sem. Ela prefere sem, né? A moça prefere sem botão. Então, eu fiz assim com a golinha. E aí, eu fiz a manguinha, ó. Aumentei a manguinha um pouquinho e dei uma fechadinha nela, tá vendo? Senão, fica aquele abertão, né? E aí, entra vento. Então, eu dei uma fechadinha na manguinha. E aqui, também, eu dei umas diminuições nele, pra ficar um pouquinho mais fechadinho embaixo, né? Ó, atrás, ele fica assim. Gruda muito pelinho, né, gente? Depois, tem que tirar tudo e embrulhar bonitinho. Aí, o crochê mostra a emenda, né? Não tem jeito. Porque eu fiz o jeito que ela ensinou, costurando com a agulha de tapeceiro, pegando dois pontos do lado, dois do outro. Não era o jeito que eu fazia, mas eu fiz pra ver como que ia ficar. Eu acho que o meu jeito de costurar mostra menos. Olha, que fofinho. Gente, se fosse pra vender, eu não faço ideia do quanto eu ia cobrar. Eu usei, eu comprei aquela lã, acho que é mais bebê, da Círculo. Fininha, né? Lã de bebê. Ela vem em 100 gramas. E sobrou um bom tanto, que dá pra fazer um parzinho de sapatinho ainda, né? Acho que até lá eu vou fazer. Ela vai viajar pra lá em final de junho. Acho que dá tempo de fazer o sapatinho pra me mandar. Então, uma lãzinha de 100 gramas de bebê dá pra fazer um casaquinho e ainda sobra, ó. Pra quem tiver a intenção de fazer, vale a pena ir muito rápido, viu, gente? Muito fácil, faz em um dia. O casaquinho desse. E fica assim, se você quer deixar todinho abertinho e pôr o botãozinho em tudo, né? Pode fazer como preferir. Pode seguir pra cima e fazer um gorrinho. Muito lindo, né? Então, eu vou dar ele de presente pra ela. E eu peguei aqui também pra dar de presente, ó. Essa vaquinha amigurumi. Que eu já tinha feito há um tempinho e não vendi, né? Tava aqui parada, embaladinha, né? No saquinho. E aí, tava só esperando aparecer um bebê, né? Pra mim poder doar ela junto. Essa vaquinha, gente, a receita... Eu peguei da revista da Círculo, tá? Círculo tem várias revistas de amigurumi. E foi uma das primeiras, viu? Que... Não sei se foi a primeira ou a segunda unidade da revista. Que foi... Que eu tirei essa vaquinha aqui. Aí, eu não consigo fazer sem mostrar a emenda. Né? Até consigo, mas me dá... Eu paro muito, né? Pra fazer outras coisas. Eu não gosto de usar marcador. Porque o amigurumi não tinha que fazer no circular, né? E quem usa marcador, cada carreira tem que tirar o marcador e pôr de novo. Ai, eu não consigo, gente. Eu gosto de coisa rápida. E aí, eu fiz assim. Então, eu vou dar pra presentear ela a vaquinha. E o casaquinho. Que tava junto com a vaquinha, ó. Um coraçãozinho. Tipo um chaveirinho, né? Coloquei aqui meu carimbo. Nesse... Nesse papelzinho, né? Uma tagzinha. E depois eu vou fazer um embrulho bem bonitinho. Vou ver se eu consigo terminar, fazer um sapatinho pra mandar junto. E é isso, gente. Não faz parte dos tapetes de crochê, que é o forte do canal, né? Mas, eu gosto de mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, o que eu tô produzindo. Pra vocês ficarem por dentro de tudo aqui. Então, agora é os tapetes, ó. Olha isso, gente. Eu amo, gente, de paixão. Tapete degradê. Sou apaixonada por tapete degradê. Olha que lindo. Isso aqui é pra uma cliente do Instagram. Ela é lá de Barueri, São Paulo. E ela encomendou quatro. Ela mandou pra mim uma foto. Muito bonita. De um jogo de banheiro degradê. E aí, eu fiz copiando a foto, né? Usei mais ou menos os tons que eu tinha aqui. Que ela queria tom de marrom. E aí, eu mostrei as cores que eu tinha aqui. Ela aprovou, né? E aí, eu fiz com os que eu tinha aqui. E olhando a foto. Mas, aí, eu pesquisei no YouTube pra poder passar pra vocês. O nome, pra quem quiser fazer e tem dificuldade de fazer olhando. Ele chama tapete degradê, né? Básico o nome. E tem no canal da Edilene Maria. Eu vou deixar pra facilitar pra vocês, quem quiser fazer. O link do casaquinho, tá? Do canal da Diane Gonçalves. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. E também lá no primeiro comentário. O link do casaquinho. E do tapetinho. Só não vou deixar da vaquinha, porque é de revista, tá? Da revista da Círculo. Mas, talvez, pode ser que no site da Círculo tenha a receita dela, né? E vou deixar do tapete também. Gente, porque é um tapete que vende muito fácil. Porque é muito lindo, gente. Degradê é muito lindo. E ele é fácil de fazer. E rápido. Ele ficou medindo 50 centímetros por 70 centímetros, tá? Eu fiz aquela técnica, porque ela queria... Ela pediu, acho que foi 50 por 69, né? Aí, eu fiz aquela técnica pra você saber quantas correntinhas você faz pro tapete ficar na medida que você quiser. Você vai pegar o comprimento que a tua cliente pediu. Eu peguei 69 e fiz menos a largura que ela pediu. Aí, eu fiz 69 menos 50, né? Deu 19. Aí, eu fiz correntinha de 19 centímetros. Eu deixo sempre passar um pouquinho a mais, porque o crochê tende a dar uma encolhida. Então, em vez de fazer 19 centímetros... Olha, eu fiz 20 centímetros de correntinha. Deu um total de 33 correntes. Aí, na última corrente, eu fiz a voltinha na última. E aqui também, eu fiz a voltinha na outra. Então, aqui no meio, ficou 31 pontos altos. Né? 31, 32, 33. É, ficou 31 pontos altos aqui. O 32 tá aqui nessa voltinha e o 33 tá aqui. Sem saber de nada, lá no fim deu certinho, ó. Porque a gente vem fazendo bloquinhos de quatro ponto alto, duas correntes. Quatro, duas correntes. Aí, acabou certinho aqui, ó. Duas correntes, ponto alto. E aí, faz a curvinha. Eu nem sei se o da Edilene Maria é no mesmo ponto que eu fiz. Porque eu fiz olhando e fui... Que eu tenho mais facilidade de fazer olhando. Então, eu não sei a contagem de ponto, como que foi. Mas ficou retinho, ó. Ficou certinho. Mas podem fazer lá pelo dela, que é igualzinho, viu? Olhando assim, ó. É o mesmo tapete. E ele ficou pesando 280 gramas. Então, achei ele bem econômico. Eu usei tudo o barbante número 6. E agulha 3,5 milímetros. Eu usei aqui a cor cru. O beijinho é 8, tá? Mas eu só fiz três carreirinhas, ó. Que eu já tinha ele aberto. Então, eu usei ele mesmo. Então, só aqui é 8. Então, o cru, o beijinho. Aqui, ó. Esses dois é barbante olímpia. Esse é o castanho do barbante piratininga. E esse é o marrom. É o marrom café, né? Do barbante olímpia também. E aí, gente. Ela pediu, né? Um. Dois. Três. E quatro. Eu cobrei aqui, gente. O valor que eu tô cobrando antigo ainda. Trinta reais cada um. Saiu por cento e vinte, né? Mas eu pretendo reajustar, gente. Eu tava vendo uns vídeos no YouTube. Tem um dia que eu tiro pra fazer crochê vendo vídeos de outras crocheteiras, né? Que mostra os vlogs, né? E o valor que elas cobram tudo. E, gente, tem gente vendendo sessenta reais um tapete. Cinquenta um tapete desse. Aqui não é minha realidade, gente. Eu não consigo vender esse valor aqui. Eu subo dez reais num jogo, já fica difícil. E também, gente, o barbante praticamente dobrou o valor, né? Esse aqui, ó. O barbante olímpia, eu paguei... Eu paguei dezenove reais desse, ó. Do beijinho e do marrom. Que eu comprei da fábrica. Dezenove reais de um quilo. Esse aqui, vinte e seis reais. Então, aqui em Catanduvo, eu tô pagando vinte e seis, vinte e sete no barbante de um quilo. Então, eu vou reajustar, sim, gente. Porque, né? A gente tem que confiar que vai reajustar, vai dar tudo certo e vai vender, né? Se ficar nessa de, ah, se eu aumentar, eu não vou vender, não vai mesmo. Então, mas eu preciso fazer um reajuste aí. Porque é meu único trabalho, né? Vou sair no prejuízo. Continuar com os valores antigos. Sendo que o barbante aumentou, né? E o tempo de produção continua o mesmo. Então, é isso, gente. Aqui, ó. Vou mandar pelo correio, ó. Não vou mostrar todos os dados, mas já imprimi a etiqueta. Eu tenho um vídeo no canal explicando como emitir frete com desconto. Tá? Aqui, ó. Um exemplo. Ia sair por vinte e sete reais no modo pack, né? Que é o que demora um pouco mais pra chegar. E pra ela saiu por dezoito reais. O Senex, acho que era trinta e pouco. E iria sair por vinte e seis reais, tá? Que ela escolheu o pack. Então, saiu por dezoito reais o pack pra Barueri. Eu sou de Catanduva, né? São Paulo. Então, eu vou tá deixando o link pra vocês do vídeo que eu explico como usar o aplicativo. Gente, tem o link do aplicativo lá na descrição. Pra vocês verem, pra vocês simular, né? Quando a cliente pedir pra mandar pra outra cidade. Aí, vocês simulam lá e mandam pra ela. Olha, minha calopsita. E aí, vocês conseguem emitir o frete com desconto. Gente, vale muito a pena. Dá muito desconto no correio. Né? E é mais fácil da gente vender, né? Porque o frete assusta muito o valor. Nossa. Então, foi essa, gente. A minha produção. Hoje já é sexta-feira. Né? Vou ver o que eu vou pegar próximo lá. Provavelmente é uma encomenda. E aí, quando finalizar, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida que eu não falei, pode perguntar aí nos comentários, tá? Um beijão pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.